É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ ZZL, solta a putaria, porra, solta a putaria Desenvolvendo o cachorro, tá descendo na minha piroca Desenvolvendo o cachorro, tá descendo na minha piroca DJ Ulisse que me deu papo, que a novinha tudo roça O vilinho tá tocando, é a mulher que é roça a roça Desenvolvendo o cachorro, tá descendo na minha piroca Desenvolvendo o cachorro, tá descendo na minha piroca Desenvolve, desenvolve O corona não me pega porque eu sou muito forte O corona não me pega porque eu sou muito forte Vai orguir, vai orguir, vai orguir Vai orguir, vai orguir, vai orguir Vai orguir, vai orguir Vai orguir, vai orguir DJ ZZL, solta a putaria, porra, solta a putaria Desenvolvendo o cachorro, tá descendo na minha piroca Desenvolvendo o cachorro, tá descendo na minha piroca DJ Ulisse que me deu papo, que a novinha tudo roça O vilinho tá tocando, é a mulher que é roça a roça Desenvolvendo o cachorro, tá descendo na minha piroca Desenvolvendo o cachorro, tá descendo na minha piroca Desenvolve, desenvolve O corona não me pega porque eu sou muito forte Vai orguir, vai orguir, vai orguir, vai orguir Porque com esse É o Galop Vai orguir, vai orguir, vai orguir Porque com esse Sri Lanka Amém.